E aí, galera, tudo bem? Hoje é quinta, né? É, mas é como se fosse sexta, amanhã é feriado. Tem uma brincadeira que a gente faz sempre na aula com os alunos, que é o seguinte, a gente tá tocando exercício, às vezes eu falo pro aluno assim, toca sozinho, né? E aí teve uma vez, há muitos anos atrás, um aluno meu que sabia tocar, e aí ele tocou a música sozinho do Caetano. Então, eu resolvi fazer pra vocês a tablatura do violino, tá? Não a partitura, mas um pouco mais simples, pra gente poder fazer essa brincadeira, tá ok? Então, quando eu falar pra vocês assim, ah, toca sozinho e virar as costas, aí você toca a música, tá bom? Vamos gravar aqui pra vocês aprenderem, vamos lá. Estamos ensaiando aqui uma parte difícil, é a segunda, né? Vamos fazer essa daqui? Então vai lá, então, ó. Tá bom, vamos pegar a daqui, ó. Aí. Desculpe. Mas tá certinho, ó. Vamos tentar tocar uma vez inteira, tá? Só não aparece no vídeo aqui, porque não pode, tá? Pode. Mas tá certinho. Amém. 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 Eu ia procurar direto... Tudo com futuro, tudo com tudo. Finalmente. Volta aqui Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Quando a gente gosta é claro que a gente cuida